No próximo capítulo da novela Infância de Romeu e Julieta. Na casa de Daniel, Julieta vê fotos dela, e Diego. Julieta liga para Romeu, mas Vera atende, e Julieta desliga. Diego convida Julieta para tomar sorvete. Fred expressa alegria por encontrar uma casa para alugar. Branca pede para ler o anúncio da casa. Fred brinca dizendo que está escrito Aluga-se no anúncio. Branca questiona se Fred, acha que ela é analfabeta, e quer ver o número de telefone. Fred pergunta se Branca, está procurando uma casa para alugar também. Branca confirma que está procurando há algum tempo. Fred revela que já encontrou a casa para alugar. Branca acusa Fred de querer passar na frente dela. Fred nega querer passar na frente e menciona que chegou antes. Branca explica que é uma senhora com duas crianças para sustentar. Fred comenta sarcasticamente sobre a nobreza da situação de Branca. Branca chama Fred de deselegante. Fred pede licença para anotar o número do anúncio. Branca pede para Fred sair, e que ela vai anotar o número. Branca tenta pegar a placa do anúncio de Fred. Fred se recusa a entregar a placa. Branca reclama da falta de respeito com pessoas mais velhas. Vitor visita Clara. Hélio aparece e desconfia dos meios, que Vitor usa para subir na vida. Romeu, Dimitri, Ian e Nath conseguem encontrar os livros. Ellen não consegue encontrar o seu livro. Romeu diz que já está tarde, e eles precisam ir embora. Trapassa aparece com um dos livros. Fred está apertado. Enzo aparece e chama ele, para ir na casa de Daniel usar o banheiro. Livia está na casa de Alex para jantar com ele. Laura aparece na casa de Mauro para jantar. Livia diz que a roupa de Laura está linda. Daniel pergunta para Fred, se ele ainda gosta de Glaucia. Amanda encoraja Mariana a admitir, que ama o Daniel, e quer ficar com ele. Mariana diz que não está pronta para um relacionamento, e prioriza fazer as pazes com a Julie. Amanda duvida da afirmação de Mariana e pergunta se elas estão brigadas. Mariana comenta que estão conversando, mas não o suficiente para resolver a situação. Ela quer que a filha more com ela, e discute sobre a amizade da Julie com o Romeu. Amanda comenta sobre a complexidade da situação e questiona se Mariana, quer que a filha pare de gostar do menino. Mariana expressa a esperança de que a Julie, esteja próxima de um menino super educadinho. Rosalina encontra com Theo na sorveteria, e falam sobre as aulas de tênis. Diego e Julieta aparecem, e Theo convida eles, para se sentar com ele, e Rosalina. Trapassa fala para Xilique e Fedengosa, sobre os livros que Romeu, e seus amigos estavam procurando. Laura e Livia jantam na casa de Mauro. Glaucia se sente sozinha em sua casa. Na casa de Daniel, Enzo e Fred cantam. Diego e Julieta falam como estão se dando bem para Rosalina e Theo. Rosalina pede para eles tirarem uma foto juntos. Rosalina diz que vai postar, mas Julieta diz que é melhor não. Rosalina posta a foto mesmo assim. Romeu está vendo a foto de Julieta e Diego juntos. Vera aparece e pergunta quem é Borboleta Azul. Na casa de Mauro, após o jantar todos conversam. Laura diz que precisa ir, e Alex fala para Mauro levar ela até sua casa. Mauro leva Laura até a casa dela. Alex e Ian comemoram o plano. Mesmo morando com Branca, Xilique e Fedengosa, voltam para a gangue pedalzeira. Romeu consegue enganar Vera sobre a Borboleta Azul. Nando e Dimitri fazem companhia para Glaucia. Porcia pensa no que fazer sobre a joia que viu com Glaucia. Daniel, Enzo e Fred estão jogando. Thelma aparece e se junta a eles no jogo. Mauro está acompanhando Laura. Mariana aparece, e Laura fica desapontada. Rosalina agradece Thel por acompanhá-la, e ele responde que não foi nada. Rosalina sugere que Thel poderia morar no residencial, para que pudessem treinar juntos. Thel acha a ideia legal, mas diz que não tem como se mudar para lá. Rosalina lembra que Thel é meio irmão do Romeu, insinuando que isso poderia facilitar a mudança. Thel pergunta se Rosalina gostaria que ele morasse lá, e ela confirma, mencionando várias atividades que poderiam fazer juntos. Rosalina diz que pelo menos Thel pode visitá-la sempre que quiser, já que seu pai e seu irmão moram lá. Rosalina se despede e Thel também, ficando pensativo sobre se ela está começando a gostar dele. Mauro pede para Maria esperar, explicando que só veio trazer Laura para casa, porque estava ficando tarde. Mariana responde que Mauro não precisa dar satisfação, pois não estão mais juntos. Mauro insiste que quer dar satisfação, para evitar que ela tenha uma impressão errada. Mariana diz que Laura está esperando por ele, e pede para não fazerem uma cena. Mauro diz que vai falar com Laura, mas primeiro quer que Mariana saiba que ainda ama. Mariana pede para ele não fazer isso, mas Mauro insiste que ele, e Laura são apenas amigos. Mariana comenta que é óbvio, que eles vão se envolver eventualmente, e que ela não quer estar no meio disso. Ela deseja que eles sejam felizes e pede para ir embora. Mariana se despede, e Mauro também diz tchau, afirmando que a deixa ir. Julieta diz que Diego veio trazer ela em casa. Thelma fala que isso é bonitinho. Daniel diz que não é nada demais. Diego confirma. Enzo e Fred se despedem e vão embora. Julieta chama pelo pai, perguntando o que Fred estava fazendo ali. Thelma concorda, também querendo saber. Daniel admite que parece estranho, mas garante que Fred, apesar de tudo, é uma boa pessoa, que está passando por alguns problemas. Julieta pergunta quais problemas. Daniel explica que Fred está se separando de Glaucia e está meio perdido. Julieta entende a situação. Daniel então pergunta sobre Diego, querendo saber quem ele é Julieta, responde que Diego é primo de Patrick. Daniel pergunta qual é a relação entre Julieta e Diego. Julieta afirma que Diego é apenas seu amigo. Thelma brinca, chamando Daniel de namorado ciumento. Daniel confirma, admitindo que é ciumento. Durante o café da manhã, Vera discute com Romeu, por ele não querer mais fazer aulas de tênis. Bernardo defende o filho, e diz que ele pode escolher se quer continuar praticando tênis. Leandro diz que Romeu, precisa pensar bem se quer largar o tênis. Thel comenta com os pais que quer morar no residencial Verona. Amanda teme que Thel escolha morar com Bernardo. Tchau. 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 Tchau.